A história da escrava que virou rainha também foi responsável pela descoberta de uma das maiores atrizes do Brasil. Foi em Chica da Silva que o público descobriu Zezé Mota. Estrela do cinema, que brilhou no teatro, na TV e nos palcos. Zezé Mota também é dona de uma belíssima voz. Com mais de 50 anos de carreira, ela não pensa em parar e nem deve. E aqui é o Domingo Espetacular, com dor que ainda vem por aí. Eu te dou muito mais do que a liberdade. Eu te dou tudo que os diamantes do Tijuco podem comprar. Mas se gostasse de mim de verdade, me dava uma carta de alforria. Foi em um teatro do Rio de Janeiro que uma jovem sonhadora deu seus primeiros passos na arte de interpretar. Com os ensinamentos que Maria Clara Machado lhe passou, a promissora cantora da noite descobriu que também tinha um enorme talento como atriz. E em São Paulo estreou nos palcos, com a famosa peça Roda Viva de Chico Buarque. A carreira decolou. Mas foi a oportunidade que veio depois que mudou sua vida. A eleita para o papel principal no filme de Cacá Jags fez o Brasil se render. A Chica da Silva e a inigualável Zezé Mota. Hoje, aos 77 anos, Zezé segue sendo um fenômeno. Aquele mesmo que conquistou milhões de brasileiros com a história de uma escrava que virou rainha. Com o Chico eu ganhei todos os prêmios que existiam para cinema. Foi uma coisa incrível. Essa diva do cinema se vê, aliás, como uma cantriz. Quando eu faço meu show de música, eu empresto muito a atriz para o show. A atriz também entra em cena e vice-versa. Uma estrela que encantou também, nos anos 80, o Cornet Hall, famosa casa de espetáculos em Nova York, nos Estados Unidos. Com um vozeirão de dar inveja. Você acredita que me aplaudiram durante uma música e eu não ouvi? Foi até uma música que eu adoro, Dindy. Ai, Dindy, se soupesse o bem que eu te quero, o mundo seria, Dindy. E aí, quando o meu produtor falou, aí, parabéns, aplaudido em cena aberta. Eu falei, deixa de ser mentiroso e desmaiei nos braços dele. Dona de uma coleção de histórias e de uma risada deliciosa de ouvir. A artista nos recebeu para um bate-papo pra lá de animado. E revelador também. Eu sempre digo que, bom, eu sou apaixonado pela vida, pelos meus amigos, pelas pessoas, pela minha profissão, por mim mesma. E quando eu não estou apaixonada por alguém, assim, no departamento afetivo, é quando eu não estou em vento. Você está inventando alguém ou essa pessoa existe? Como que vem sendo esses últimos tempos de quarentena, de pandemia pra você? Imagino que nada é fácil, né? Bom, eu, como todo mundo, tive que me reinventar pra não entrar em tédio, né? Pra não ficar entediada, não ficar deprimida, enfim, melancólica, né? Uma das providências que eu tomei foi fazer análise. E a outra providência foi não parar. E ela não parou mesmo. Olha, eu fiz umas 70 lives durante a pandemia. Voltei a fazer aula de piano. Zezé também achou mais tempo para cuidar de si mesma. Você se considera uma pessoa vaidosa? Sou, sou muito vaidosa. Como foi pra você envelhecer? Eu tive a crise dos 40 anos. Dos 30 eu não tive porque eu estava num auge, assim, Chica da Silva estourando. Mas depois eu tive a crise dos 40, tive a crise dos 50 e tive a crise dos 60. Aí cansei. Falei, ah, chega. Deu de crise? Chega. Tô, 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 né? Tô bem, tô com saúde, tô com prestígio, com trabalho. Meu medo era esse, assim, com a idade de ninguém me chamar pra fazer cinema, televisão, teatro, enfim. Logo, descobriu que isso seria impossível. A lista, aliás, só aumentou. Só na TV, Zezé interpretou mais de 40 personagens em minisséries e novelas de sucesso. Juliana tá certa. Do jeito que o homem tava nervoso, ela ia acabar sendo castigada. Atualmente, está nas plataformas de streaming e em cartaz com três filmes no cinema. Estou procurando os contatos da família que fez a doação de um corpo. Ah, e continua cheia de projetos, que pararam só por causa da pandemia mesmo. Ela me conta que era atriz. Um deles era voltar, era fazer o Zezé Canta Caetano. Cheguei até a fazer uma live musical, mas tenho muita vontade de fazer uma temporada mesmo. Eu gosto sempre de ter mais de um projeto no colete. Enfim, trabalhar é uma coisa que me dá muito prazer mesmo. E tem dado muito amor Quanta energia, hein? Tá no meu DNA. Minha mãe, sabe, também era assim, muito elétrica. Teve um ateliê de costura durante mais de 30 anos. Ela trabalhou como modista pra televisão, pra cinema. Descobrimos outro segredo que mantém a Zezé tão bem. O emocional conta muito. Estar de bem com a vida é interessante. Sempre apaixonada. Em todos os sentidos. Juventude começa aqui? É, tem paixão nova na vida da Zezé. Tá rolando um clima, só que a gente se conheceu na pandemia, então... Ah, tudo fica um pouco mais complicado. É, tem, mas rola uma relação platônica, assim, no momento. Zezé tem 50 anos de carreira. Foi um telefonema que mudou a vida da artista pra sempre. Eu estava almoçando, meu telefone tocou, eu atendi e o produtor falou Boa tarde, Chica da Silva. Aí eu quase desmaiei. Quem ama mesmo de verdade tem que correr todo risco. Está bem. Amanhã mando preparar a carta de alforria. Lançado em 1976, o longa Chica da Silva foi um dos maiores sucessos da história do cinema nacional. Dirigido por Cacá Jags, o filme levou mais de 3 milhões de brasileiros ao cinema. Chica da Silva foi um divisor de águas na minha vida. Eu não era popular nem no Brasil. Eu fazia muito, eu trabalhava muito, mas fazia muito teatro e tinha feito pequenos papéis no cinema. Agora, realmente, Chica da Silva, depois de Chica da Silva, eu fiquei popular no Brasil e no mundo. Vamos falar um pouco mais sobre a Zezé cantora num cenário à altura do talento dela. Eu pedi para você sentar ali, ficar à vontade. Eu não sei se você viu aqui, tem alguns LPs, que acho que lembram um pouquinho da sua carreira também, né? Com certeza. Esse foi o primeiro, né? Você gosta mais de atuar? Que eu chamo de Muito Prazer, Zezé, porque nesse LP tem uma música que a Rita Liu e o Roberto Carvalho fizeram para mim. Muito prazer, eu sou o Zezé. Você gosta mais de cantar ou de atuar? Ou não dá para escolher? É, Paloma, é difícil. Eu me sinto em estado de graça quando estou cantando ou representando. Mas se me encostarem na parede, eu escolho a música. E a gente não poderia perder a oportunidade de ouvir mais um pouquinho de Zezé Mota, né? Interpretando a música que mais marcou a vida dela. Hoje estou no fim, senhora liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas sobre nós. E a gente não pode perder a oportunidade de ouvir mais um pouquinho de Zezé Mota. Uau, muito bom, que honra, Zezé. Muito obrigada mesmo por ter nos recebido e por esse espetáculo que é, Zezé Mota. Eu que agradeço pelo convite. Beijos gerais. Mas espera que tem mais. Será que alguma coisa deixa a Zezé de mau humor? E o que será que ela acha da cantora Isa? Vem descobrir no nosso Papo Reto. A Zezé se divertiu. Aponte a câmera para o QR Code ou acesse r7.com barra Canal Domingo Espetacular. Eu já vou testar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.